O que é a liberdade do professor? O professor, de repente, está trocando as ordens dos conteúdos, mas tem que garantir, sim, essa proposta curricular, esses conteúdos que já estão na proposta. É que existem vários conteúdos ali que vocês ensinam para os alunos que não estão no currículo. O assunto desse programa é conteúdo. Então, olha só, imaginem vocês, estamos aqui na oitava C, aqui eu tenho um conjunto de alunos, um conjunto de alunos que eu vou representar por um diagrama aqui, dos alunos da oitava C, tá certo? Uma incursão na aula de três professores pode ajudar a identificar momentos em que eles estão abordando tipos diferentes de conteúdo. Se eu pegar alunos lá da oitava D, eu não vou ter um conjunto de alunos da oitava D? Na escola estadual Romeu de Moraes, André é professor de matemática do nono ano. E a matéria do hoje, o conteúdo, vai ser relações entre conjuntos, que era o que estava previsto para ontem, né? Porém, não deu tempo, não consegui começar a falar desse assunto. Então, vai ter um momento de teoria, vai ter um momento que eu vou querer saber parte da simbologia de matemática, o que vocês conhecem com alguns símbolos que eu vou colocar aqui na lousa. Esse símbolo aqui, o que significa esse símbolo aqui, ó? Interseção. É, primeiro, ó, interseção vai ser outro, tá? Interseção vai ser outro. Esse aqui, alguém tem conhecimento? Não, eu não. Não? É. O conteúdo, seguindo a proposta curricular do Estado, é a parte de conjuntos e números, né? Então, esse é o conteúdo. Tereza é professora de português da mesma classe. O assunto aqui é tempo psicológico. O tempo psicológico é aquele que é livre. Ele está na cabeça do narrador. Não é marcado por relógio, nem por cronômetro. O narrador e as personagens dentro da narração podem transitar entre passado, futuro, presente. Não é uma estrutura rígida. Hoje é aula de redação. Então, eu estou dando a estrutura do texto narrativo, para depois entrar com a criação deles, criando textos que eu vou avaliar, vou corrigir, a gente vai ler em voz alta. Denise, você já conhece do programa anterior sobre planejamento de aula. Ela é professora de ciências, só que do sexto ano. Hoje nós iremos fazer uma atividade diferente. Nós iremos fazer um trabalho, uma experiência a campo. Quais foram os seres vivos mencionados no texto acima? Você tem que introduzir todo esse tipo de conteúdo aos poucos, para que eles, no decorrer das aulas, eles comecem a assimilar. A relação entre conjuntos de André, o tempo psicológico de Tereza e os seres vivos de Denise são conteúdos que o educador César Kohl chama de conteúdos conceituais, quer dizer, relacionados a conceitos e assuntos que fazem parte da grade curricular básica. César Kohl é professor de psicologia evolutiva e da educação da Universidade de Barcelona e foi consultor do MEC, o Ministério da Educação, na elaboração dos parâmetros curriculares nacionais do Brasil. Em uma entrevista exclusiva à Univesp TV, o professor Kohl explicou a diferença e questionou a importância que se dá a cada tipo de conteúdo. Se han considerado conteúdos, sobre todo, todo o que tem que ver com conhecimentos relativos a fatos e com conhecimentos relativos a conceitos, e, na melhor dos casos, com conhecimentos relativos a sistemas teóricos ou explicações, é a dizer, tudo o relacionado com conteúdos factuales e conceituales. Desde há bastante tempo, digamos, já, talvez, 10, 15 anos, há havido um movimento muito forte nos desenhos curriculares em todos os países do mundo para dar importância ao aprendizagem de outros tipos de conteúdos que são igualmente importantes. Mas eu tento sempre fazer o conteúdo interrelacionado com o dia a dia e, como você falou, sem perceber, premiando as habilidades e as competências. Eu não sabia que fazer isso. A gravação das aulas gerou discussão na reunião entre André, Tereza e Denise e os coordenadores pedagógicos Arnaldo e Francisco. Você pega os dados do currículo, que tem as grandes competências e habilidades, e leva para a sala de aula dentro da sua sequência didática. Sim. Essa proposta curricular de fazer observar, de fazer prestar atenção, de comparar, de interrelacionar, de puxar de fora para dentro do conteúdo, para mim, eu nunca tive dificuldades quanto a isso, porque eu sempre fiz isso. Com relação ao conteúdo, lógico, eu preparo a aula, eu dou uma olhada, eu vou bolando o que eu vou fazer em cima daquele conteúdo, como é que eu posso trabalhar, e as coisas vão acontecendo meio que naturalmente. Eu fico feliz quando eu vejo um professor de matemática, professora de ciências, ou mesmo a professora de português ensinando valores, ensinando conteúdos que não estão no currículo, que eu não tenho lá no planejamento de vocês e que eu vou cobrar de vocês depois, porque é o mínimo. Conteúdos que estão além do currículo. Por exemplo, os conteúdos procedimentais. Que é o que se ha venido a denominar contenidos procedimentais, é a dizer, tudo aquilo que se refere não tanto a saber coisas, como a saber fazer coisas, e que está vinculado, desde um ponto de vista mais psicológico, com o que os psicólogos chamamos estratégias, habilidades cognitivas de alto nível, enfim, e estratégias em geral. Quantas lâmpadas foram instaladas no cruzamento, tá? Como é que vocês fizeram esse problema? Pode falar. Somou as lâmpadas dos dois grupos, né, vamos falar assim, da rua A mais a rua B, que aí deu um total de 70, não é? Celulares desligados, estou desligando o meu, tá? Liga na hora do intervalo, ótimo, beleza. Aula, celular desligado. Desligou, tudo bem. Olhem, anotem, porque depois eu vou apagar e não vai dar para vocês copiarem. Não está a letra na apostila. Lucas. Cada um vai ler somente de 5 a 10 palavras no máximo. Tudo bem? Para ter chance de todo mundo ler um pouquinho. Nós vamos começar lá pelo Vinícius. Vinícius, na página 14, nós vamos começar assim, com a leitura. Ao analisarmos um rio, o ambiente de um rio, vamos? Ao analisarmos um rio, o ambiente de um rio, podemos identificar a leitura da unidade de um rio. Pronto. Agora, preste atenção nesta situação vivida pelo professor André. Vamos culminar o seguinte, sem brincadeira. Tá? Quando eu fizer a pergunta, se estão entendendo o que é um diagrama, ou se sabem o que é diagrama, se sabe, fala que sim. Se não, né, eu acho melhor aí nem vir com brincadeiras. Tudo bem? Vamos combinar assim, então? Eu não consigo dar aula no meio da conversa. Não dá. Não dá, né? Por mais que eu me esforce em tentar explicar, fica na conversa, é muito barulho. Para entender fica difícil. Então, para tudo agora nesse momento e preste atenção. O respeito e o comportamento tem a ver com outro tipo de conteúdo. Os atitudinais. Contenidos relativos a o que tradicionalmente se ha identificado como currículum oculto e que tem que ver, sobre todo, com a apropiación e a interiorización de actitudes, valores e normas. É a dizer, com tudo aquilo que já não é somente saber coisas ou saber fazer coisas, mas também saber situar-se, saber posicionar-se, saber situar-se delante das coisas e das pessoas e da sociedade. É a dizer, de tal maneira que hoje em dia todos os currículos contemplam, com esses ou outros nomes, porque a terminologia pode ser muito diversa, de uma forma formalizada ou não, de uma forma explícita ou implícita, mas todos os currículos modernos, indefectiblemente, acabam incluindo todos esses tipos de conteúdos. Em primeiro lugar, Pedro, para você entender o que é para ser feito, tem que prestar atenção quando a fala é coletiva. Eu tenho que aprender a escutar o meu professor e eu tenho que aprender a escutar o meu colega. Pessoal, olha, duas coisas. Primeiro lugar, a questão da higiene. Quando, prestando atenção, Gabriel, quando a Amanda chegou aqui, a primeira coisa que ela falou, professora, eu posso lavar as mãos? Porque mexeu com terra. Lavar as mãos é algo importante para ensinar na aula da professora Denise. Em outra, pode não ser. A decisão do peso que se dá a cada tipo de conteúdo, segundo o professor Kohl, é baseada em três fatores. O peso relativo de um ou outro destes aspectos em um processo de aprendizagem depende de muitos fatores. Depende, por exemplo, do conteúdo da matéria que se está aprendendo, ou da tarea. Há matérias que são muito mais procedimentais. Há matérias que têm um peso muito mais forte dos conteúdos conceptuales. E outras que têm um peso muito mais forte dos conteúdos factuales. E outras que têm um peso muito mais forte dos conteúdos atitudinales. Por tanto, um primeiro factor importante é a matéria. Outro factor é o nível educativo em que nos situamos. É evidente que em uma licenciatura universitária em matemáticas ou um doctorado em matemáticas, os conteúdos procedimentais continuam sendo importantes, mas os conteúdos conceitos conceptuales e teóricos são também muitíssimos. E, ainda eu diria, um terceiro factor importante são os conhecimentos previos que têm os estudiantes que vão abordar o conteúdo. E as características, mais em geral, destes estudiantes. Há estudiantes, por exemplo, com os quais seria um erro tentar ensinarles, digamos, ciências sociais, para poner um exemplo, começando dando muita importância aos conteúdos factuales ou conceptuales. E é muito melhor, talvez, começar por dar-lhe peso ou maior importância a conteúdos atitudinales ou axiológicos e de valores. Visitamos a Escola Estadual Bibliotecária Maria Luísa Monteiro da Cunha para observar uma aula de segundo ano do ensino fundamental. E lá estavam todos os tipos de conteúdo, claro, adequados ao seu público. Se ganhar uma, vai ficar com... Dez. E se ganhar duas? E se eu ganho duas, eu vou te dizer também. A professora Aparecida ensina matemática fazendo com que os alunos colecionem tampinhas. Eles vão somando e subtraindo. Primeiro eles usaram a tampinha. Depois eles fizeram no papel. Foi o mesmo sentido, a mesma coisa. Até eu dei o nome de tampinhas mesmo. Sempre eu dou um nome. É uma coleção. Sempre é uma coleção para eles já registrar no papel em forma de situação de problema. Já conferiram? Ajuda ele a contar. Contou, Nátaly? O quê? Certo? Sem gritar. Pronto? Posso entregar as tampinhas? Não. Guardando no saquinho. Esperando. Marcos, sentado. Marcos, você vai derrubar a tampinha. Depois, se perder, não vai dar certo. A sua coleção. Quantas tampinhas, Luiz, você ganhou? Seis. Quantas você já tinha no saquinho? Marcos, agora é hora de falar. É, Marcos? Então, senta direitinho. Ô, Felipe, senta direitinho, bonitinho. Rayon, sentadinho, direitinho. Não, agora não. Depois. Você entrou agora. Já foi agora mesmo. Então, espera só um pouquinho, Maria Eduardo. Nós vamos conferir a sua. Entendidos os tipos de conteúdo, resta uma dúvida. Como inseri-los dentro de um planejamento didático? A estratégia, digamos, mais adequada, que não garantiza, digamos, o êxito, mas que abre possibilidades a ter êxito, é plantear umas atividades no aula, plantear umas atividades que realmente permitam e podam ser abordadas por alunos com diferentes tipos e niveis de conhecimentos prevê-los. Ou seja, a clave da ensinagem não estão nas características do aluno. A clave da ensinagem está no diseño de atividades que permitam participação dos estudiantes nas atividades, desde niveis de conhecimentos inicial e desde atitudes e motivações muito diferentes. A clave, a meu juicio, está justamente no partir dos conteúdos, sino en chegar aos conteúdos. Esta é uma pergunta que, además, se pode colocar em relação directamente com o que hoje em dia se conoce com a expressão de programar por competências ou planificar por competências. Quando um, digamos, planifica por competências ou programa por competências, o ponto de partida nunca são os conteúdos. Em que tipo de atividades queremos que nossos estudiantes, quando terminen nossa asignatura, podam actuar de maneira competente? Quais são essas atividades? Quais são essas práticas sociais em que queremos que nossos alunos podam participar e atuar de maneira competente? Identifiquemos essas práticas. E quando identifiquemos essas práticas, então a pergunta seguinte é e que conhecimentos, que diferentes tipos de conhecimentos tem que ter para poder atuar e participar de maneira competente nessas práticas? E quando respondemos a essa pergunta, é quando chegamos aos conteúdos. Mas veja que então o ponto de partida não são os conteúdos. E eu estou vendo, ó, incrível, mas olhando a sala é uma coisa que me dá felicidade de ver que todos estão participando, ó. Muito legal, parabéns! Obrigado. 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 Obrigado.